Mais um belo gol do time do Santos, você vê de novo a cavadinha, primeira finta, a categoria, o talento, o toque de pé direito por todos os ângulos pra você curtir, belíssimo gol, Vitor Bueno. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você, segura e quem sabe, viu? Não é tão simples fazer não, por todos os ângulos, Vitor Bueno, belíssimo gol.